Qual que era a pergunta? Por que mando versos? Eu mando versos porque os versos me atingem O verso é capaz de influenciar as pessoas Eu mando versos Eu mando versos pra cantar, pra versar, pra falar, levar Direcionando minha disposição na missão Conti na fila do pão, meu filho, sa canção Lembrei de triste Teresa Que chorava na mesa, no bar, a cerveja na dor A certeza que aquela vida bandida sofrida Havia levado seus meninos Triste destino no sertão nordeste Ninguém chorou, passou Deixou de ser menina Quando a colheita do algodão Do asqueroso que é cão, maldito, patrão Se alastrava no fim do nordeste Ou como o imatra e o ferro Eu mando versos no sentido horizontal, vertical Onde a letra composta me dá resposta Que o capital jamais inchado de ganância Se deixou penetrar nas portas da felicidade E que Teresa é sinônimo de luta Mas vira submissa na porra da cidade A cidade que empobreceu A cidade não para, a cidade só desce O destino nos nordestinas que desceu A cidade que entristeceu São Paulo, terra de arranha, céu O destino nos nordestinas que desceu A cidade que entristeceu A cidade não para, a cidade só desce O destino nos nordestinas que desceu A cidade que empobreceu São Paulo, terra de arranha, céu O destino nos nordestinas que desce Adeus!